Bom, o objetivo da equipe da transição, onde eu tive uma conversa bem aproveitosa com o nosso presidente Orlando Ribeiro, que é a primeira vez que a Câmara Municipal elegeu a mesa diretora, bem antes. Então, que é normal fazer a transição para que a gente possa interar de tudo aquilo que está acontecendo aqui na Câmara Municipal, que a partir de 1º de janeiro, quando a nova mesa diretora assumiu o BN 2023-2024, já esteja tudo pronto para a gente poder desempenhar um trabalho para poder atender o cidadão anapolino.